Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O Esporte venceu o Novo Horizontino por 1 a 0 com gol do lateral Felipinho no sábado 5, reassumiu a liderança do campeonato, e aumentou a distância para o quinto colocado em 7 pontos, que atualmente é o Guarani. Mas nem tudo são flores, e o desgaste da sequência pesada de jogos aumentou os problemas que o Leão enfrenta nas laterais. Com Igor Cariú e suspenso pelo STJD, o treinador Enderson Moreira ainda viu o autor do gol da vitória contra o Novo Horizontino, Felipinho, e o lateral direito, Eduardo, saírem lesionados antes do fim do jogo, e se tornarem dúvidas para o próximo jogo diante da Tombense, na sexta-feira 11, fora de casa. E segundo informações do GloboSport.com, a situação fez com que o esporte agilizasse a chegada do lateral venezuelano, Roberto Rosales, que tinha chegada prevista em Recife para terça-feira, e passou a ser esperado ainda neste domingo. A ideia da direção rubro-negra, é que ele já realize exames médicos, e testes físicos no início desta semana, e já assine contrato com o Leão para ser inscrito na Série B, e já fazer parte da delegação rubro-negra que vai enfrentar a Tombense fora de casa. Aos 34 anos, Roberto Rosales está sem clube desde junho, quando deixou a Eclanarca, do Chipre, é lateral direito de origem, mas já atuou por diversas vezes na lateral esquerda durante sua carreira. Revelado pelo Caracas, da Venezuela, o jogador vem de uma passagem de mais de 15 anos no futebol europeu, onde atuou por equipes como Málaga, Espanhol e Leganés, na Espanha, F70, da Holanda, e pelo Belga Gentem. Roberto Rosales ainda possui passagens pela seleção da Venezuela, principal e sub-20, onde disputou as edições da Copa América em 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!